Eu não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver aquele adeus Nem pude dar, você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato, não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver aquele adeus Nem pude dar, você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate Da solidão que em minha porta bate Simula! E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Para, 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 pa, 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 pa